Maravilhoso conselheiro Deus Emmanuel Fiel e justo Príncipe da paz Grande é o chá É a luz do mundo O libertador É o bom pastor Teu nome é Jesus O Messias esperado É o grande eu sou Estrela da manhã Maravilhosa luz É o caminho A paz que me conduz Rosa de Saron Escudo e força A videira Verdadeira Estrela da manhã Maravilhosa luz É o caminho A paz que me conduz Rosa de Saron Escudo e força A videira Verdadeira Maravilhoso conselheiro Deus Emmanuel Fiel e justo Príncipe da paz Grande é o chá É a luz do mundo O libertador É o bom pastor Teu nome é Jesus Teu nome é Jesus O Messias esperado É o grande eu sou Estrela da manhã Estrela da manhã Maravilhosa luz É o caminho A paz que me conduz Rosa de Saron Escudo e força A videira Verdadeira Estrela da manhã Maravilhosa luz É o caminho A paz que me conduz Rosa de Saron Escudo e força A videira Verdadeira É o caminho A paz que me conduz Rosa de Saron Escudo e força A videira Verdadeira Estrela da manhã Maravilhosa luz É o caminho A paz que me conduz Rosa de Saron Escudo e força A videira Verdadeira Verdadeira Maravilhoso Conselheiro Deus Emmanuel Fiel e justo Príncipe da paz Grande é o chá É a luz do mundo O libertador É o bom pastor Teu nome é Jesus O Messias esperado É o grande eu sou Estrela da manhã Maravilhosa luz É o caminho A paz que me conduz Rosa de Saron Escudo e força A videira Verdadeira Estrela da manhã Maravilhosa luz É o caminho A paz que me conduz Rosa de Saron Escudo e força A videira Verdadeira Oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL